Cristina nunca tinha pensado em aumentar o peito, mas não resistiu a fazê-lo quando percebeu que podia ter um bocadinho mais de decote graças a uma técnica rápida e praticamente indolor. Já a Helena escolheu esta solução para aumentar as maçãs do rosto. Elas estão aqui comigo esta tarde. Olá, muito boa tarde. Então quem é a Cristina? Ah, é a Cristina. Olá, vamos aqui começar pela conversa com a Cristina, que é solteira e boa rapariga. Que é a engenheira civil. Vive no mundo de homens. Exato. De capacete na cabeça. Com muitas mulheres já. Ah, já com... Pois é, agora a engenharia tem mais... Antigamente era assim uma mulher pelo técnico inteiro, não é? É verdade, mas não, hoje em dia já são as muitas. Já são mais as mulheres que... Também as mulheres em maior número tiram cursos superiores do que os homens, não é? Portanto a engenharia também já tem muitas... E parece-me que sim e a nível da engenharia cada vez se vê mais. Mais mulheres. É impressionante. Engenharia civil, não é? Exato. E não ligava muito a essas coisas, até que um dia percebeu como podia aumentar o peito. Já me tinham falado, várias amigas minhas já tinham falado sobre... Ah, Cristina, porquê que não aumentas o peito? Eu nunca liguei. Vou ser sincera, nunca fui de dietas, nem ligar ao corpo, nem nada disso. Até que uma amiga minha tinha uma revista na mão, a descrever o produto, a MacroLine, e eu... E pá, porquê não? Ela foi fazer, eu gostei do resultado e quis experimentar também. Nunca tinha ligado ao corpo? E era... Tipo, tinha pouco peito? Não tinha peito. Não tinha? Não. É o que se chama... Não, nem que não saia a mãe, que a minha mãe ainda saia menos que o meu pai. Não saia menos que o meu pai. Então, mas pronto, era o chamado de sair ao pai, não é? E não a chateavam com isso? Os namorados, na escola, na adolescência, não havia bocas desagradáveis sobre essas coisas? Havia, mas nunca me afetaram. Não. Sentia-se bem, também é magrinha, portanto fazia parte da sua estrutura. Exato, nunca me senti mal com isso, nem com comentários, nem com bocas. Mas com a vulgarização hoje em dia das operações ao peito, de pôr silicone, não se sentiu tentada? Não, eu costumava dizer, bem, qualquer dia à moda vai ser, é ter peito pequeno, portanto eu vou estar sempre na moda. Eu por cá tenho essa esperança. Acho que um dia vamos lá chegar. Mas então, ouviu falar desta técnica e isso saltou-lhe à vista, pensou, não, se calhar era uma boa. Eu faltei porque é uma técnica que não é para sempre, portanto isto é uma situação temporária e que fazemos à medida que queremos. Ou seja, se eu quiser neste momento ter uma Copa B, tenho uma Copa B. Se eu quisesse ou se tivesse escolhido ter uma Copa C, tinha escolhido uma Copa C. E é uma coisa que sou eu que escolho. E se eu vir que está a mais, está a menos. Mas é conforme. Ah, agora, estação, primavera, verão, vou pôr uma Copa C. Agora, outono e inverno, vou pôr uma Copa B. Também não é assim. Não é assim. Claro que isto vai sendo absorvido pelo organismo. Já vamos saber tecnicamente como é que funciona. Mas o que a atraiu nesta técnica não foi também o facto de não ter que sujeitar uma intervenção cirúrgica? Principalmente. Tinha medo? Receio, não da operação em si, mas de como é que iria ficar depois. Porque já vi vários resultados que não foram os melhores. O quê? O que é que acha das pessoas que põem maminhas de silicone? Não tenho nada contra. Sim, mas o que é que acha do... Mas já vi resultados que fica um peito, um mamil virado para norte ou para sul, por exemplo. E para agradar a um país inteiro. Não, noto-se que muitas, ou quase todas, pelo menos as que eu vi, inclusive em fotos que mostraram, são muito artificiais. E eu não gosto. E gosto, aliás, tanto é que o que eu fui, quando fui ter com o Dr. Helder, eu disse-lhe logo, o mais natural possível é só mesmo para preencher um bocadinho. Mas tu e o que é que foi? O que é que fez? Foi para uma clínica? Fui, fui à clínica. Tirou um dia de férias? Nada. Não? Não. Baixa de... Nada. Foi a seguir ao trabalho, marquei a consulta, fui logo na própria semana. Foi uma quinta-feira, se não me recordo, se não tenho erro, exato. Foi uma quinta-feira à tarde, cheguei lá e se demorou meia hora. Foi muito. Mas o que é que se faz? O que é que fez? Fizeram uma anestesia, apenas. Local? Uma anestesia local, exato. E depois com uma agulha normal. Mas vou dizer que é uma agulha pequenina. Não me diga muita coisa, senão eu caio para o lado. Não, não cai. Não cai. Eu também caía. Aliás, eu tenho imenso receio até de tirar sangue, não gosto de agulhas nem nada. Não me custou absolutamente nada. Eu fiquei lá dentro. Se fiquei 40 minutos lá dentro, 20 minutos foram a rir. O resto foi fazer... Ah, porque fazem cócegas ao mesmo tempo, é isso? A equipa que foi, foi extraordinária e pôs-me completamente à vontade. Não senti absolutamente nada. Só me lembro de me levantar, estava a rir, a rir, a rir, palhaçadas. E só me lembro de me levantar e assim que vou ao espelho, era a rir e chorar ao mesmo tempo. O que é que se soa? Não sou eu. Mas portanto, teve que levar um sotiã extra? Não. O antigo não servia? Não, nessa semana fui logo comprar outro. Muito bem. E doeu ou não? Nada. Mesmo nada, nada, nada? A sentir a agulha, a entrar, essas coisas? Nada? Absolutamente nada. Mas também eu disse logo, muita anestesia. Eu quero muita anestesia. Mas nem foi preciso muita anestesia. Deram-me, se me recordo, três picadas. Anestesia local, normal, como se faz numa... quando se vai fazer um... arranjar os dentes. Normalmente. Ah, pronto. E depois é a agulha. A agulha, sim, mais grossa, mas não se sente. Sente-se, talvez, vê-se o médico a injetar e a trocar de sítio. Mas vê-se. Nós queremos olhar. E vai acompanhando, vai dizer, ó sr. doutor, não, desse lado já está cheinho o suficiente. Agora, não, agora um bocadinho mais aqui. Não, mas vai escolhendo o tamanho, à medida que vão enchendo? Pode escolher, mas eu acho que... acho não, eu tenho certeza. Nas mãos do doutor Helder eu não tive qualquer problema e disse, faça à vontade, eu confio. E ficaram perfeitas. Muito bem. Olá, Helena. Olá. Boa tarde. A Helena é de Sevilha, não é? Eu sou de Sevilha, sim. É Sevilha, mas não quase não tem sotaque espanhol. Tenho, 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 tenho. Não tem um bocadinho deste sotaque, é? Tenho um bocadinho, tenho, mas não se nota. Ai, mas eu gosto tanto, quando os espanhóis falam português, que acham que falam muito bem português. Mas eu vou tentar que não se note. Mas a gente sempre acha que não se note. Sempre. Eu penso que não se note. Onde é que fez a intervenção de Macrolem, que é o nome desta intervenção, não foi nas maminhas. Também fiz. Também fez nas maminhas. Também fiz. Mas fez no outro sítio mais improvável. Fez nas maçãs do rosto. Fez nas maçãs do rosto? Sim. Mas como? Onde é que está aí o tal enchimentozinho? A ver. Está, a dizer, mais ou menos aqui, desta zona, até aqui. Eu estava a perder bastante volume facial. Eu antes era mais gordinha. E então, aquele estava começado a cair. Quase. A chupadinha. A chupadinha. A chupadinha. E então, o que antes não era, houve um problema, entre aspas, nunca foi. Mas com a idade, com a idade, a estrutura muda, o que é a face. E isto vem a dar um pequeno toque de juventude. E não teve receio de repente sair assim com umas grandes bochechas? Não. A ver, estava na dúvida. É que mexer na cara... Sim. Sim, mas é que eu tinha já uma... Estava a ficar com uma depressão... Uma depressão, não é? Uma depressão psicológica, não. Uma depressão psicológica, não. O perfil, o semi-perfil, estava a ficar um pouco... Eu sou fotógrafa e é engraçado que eu... Analisava as suas fotografias. E é engraçado que o que eu fazia, o que eu fazia nas fotografias, a mim própria, com Photoshop... Ah, punha ali um bocadinho de Photoshop para... E é engraçado que ele foi fazer, mesmo pequeno toque que eu fazia na fotografia, ele conseguiu fazer... Depois eu ia perguntar isso, como é, uma intervenção no rosto, se vocês não fizeram algumas experiências em computador, com o seu rosto, encher um bocadinho mais, diminuir, para perceber como é que era o resultado final. Eu sabia mesmo que era o que eu precisava. E eu acho que até sem falar muito com o doutor, conseguimos os dois chegar por dois pontos diferentes ao mesmo sítio. Agora, como isto é uma técnica, como é que se faz? Também com uma agulhinha, não é? É com uma agulha. Tem só um ponto de... Com uma microcânula. Com uma microcânula. Ok. Sim. Eu pensei que era uma agulha. Uma agulha. Para nós leis é uma agulha. Não, é uma agulha grossa. Só com um ponto, leva anestesia, como as de dentista. Sim. E vai com a microcânula e vai sendo... Mas isto, entretanto, obriga a uma certa manutenção, tanto as maçãs do rosto como as maminhas, porque é um tipo de produto, chamemos-lhe assim, que vai sendo absorvido de flu. Agora, quando é que tem que voltar a fazer outra vez? Aqui o doutor, se calhar, tem que dizer quando... Dois, três anos. Ou não. Olá, doutora. Olá, Ana. É o culpado. É verdade. Da felicidade destas senhoras que fizeram este tipo de intervenção. Então, o que é isto do microline? É um produto que se injeta e que fica lá no organismo durante algum tempo? O macroline é um produto semelhante ao restyline ou perline. Aquilo que nós usamos nas rugas mais superficiais, tem mesmo a biocompatibilidade. Este é usado mais profundo. No corpo, temos uma fórmula que é o VRF30 mais densa e na face que eu uso o VRF20 que é um pouquinho menos denso. E dada a sua biocompatibilidade, moldagem, é muito fácil a sua introdução. Os resultados na face são muito bons, muito bem aconseguidos. Não trazem granulomas, fibrosos, problemas à posteriori. Você não deve usar nada na face que seja definitivo. Definitivo são os problemas que vêm a seguir, porque nada é definitivo na vida. deve usar um produto biocompatível, isso é muito importante, e que dê naturalidade ao rosto. Por exemplo, a Helena não se faz bochecha. Eu estava a ouvir o termo a bochecha, a bochecha, e estavam aqui a bochecha, é uma coisa caída. Faz ter-se médio. Ou seja, aquela estilização de rosto que se deve fazer. E, portanto, é isso que se faz de uma forma natural. É colocada imediatamente por cima do osso, que é para levantar em uniformidade o tecido. E temos resultados bons, naturais. Mas como é que... No fundo, o que estamos a falar aqui é de uma técnica que é quase como se fosse navegação à vista, não é? Porque vai introduzindo este ingrediente e vai sendo um escultor. Vai tentando perceber ali a medida certa de pôr um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Este produto é excelente por causa disso. Porque a própria doente participa. Por exemplo, a Cristina fez-me a minha as três vezes. Ela ia com muito medo. Doutor, eu não quero sair daqui uma Pamela Anders, senão não sei o quê e tal. Vinha em pânico e não sei o quê. Eu disse, olha, Cristina, então vamos começar por fazer muito pouquinho. Vamos fazer primeiro a quente moça. Exatamente. Fazemos muito e pouquinho. Não, eu já era a quente moça. Quando eu faço... Ai, que sorte! Quando faço de 80%, sento a pessoa na Marquesa, ponho um espelho, um espelho à frente, para a pessoa ter confiança naquilo que está a ser feito, se gosta, se quer mais um pouquinho. Portanto, esta participação na feitura, neste caso da mama, é muito importante. Porque o facto de estar acordada... Isto é um procedimento que se faz em ambulatório, num office, portanto, numa clínica em ambulatório, que se conestia local. Isto não é para se fazer com a anestesia geral ou com a sedação. Porque a pessoa vê o que está a acontecer, participa, e sente-se uma confiança alargada por participar nesse processo. Agora, se isto é um produto que vai sendo absorvido pelo organismo, não é um químico que o nosso organismo está a absorver? O ácido hialurónico não é ácido nenhum. É um açúcar. Por isso é que se chamam as nádegas de açúcar, as mamas de açúcar. Agora a Cristina tem umas mamas de açúcar, faça a expressão. É um açúcar que está, sobretudo, na pele. Tem uma modificação mínima para ter uma estabilidade, mas isto é um produto nosso, portanto, que só nos faz bem. Costuma-se dizer, quando fazemos as rugas, que além de camuflar a ruga, hidrata profundamente a pele porque capta água, e estimula a produção de novo colagênio. Portanto, é algo... E faz delas pessoas mais doces também. Também, é verdade. Biocompatível, que é muito importante, tudo o que se utiliza no corpo, e sobretudo na face, então, tem que ser biocompatível. Mas não faz mal a diabetes. Nem faz diabetes. Não me parece. Esta introdução de açúcar por questões estéticas. E o produto fica onde nós queremos que fique. Isso também é muito importante. Não migra. Você e eu não te coloco alguma coisa. Nós temos algumas fotografias de outros casos, que não o da Helena e o da Cristina, que eu gostava que comentasse. Lá está. Aqui são também casos de maminhas, de pessoas, o antes e o depois. Isto são, enfim, pessoas que, como a Cristina e os receios da Cristina, não saem de lá com um peito enorme. Não. Istéria também é uma mulher bastante jovem, cria um aumento moderado, e, portanto, eu coloquei-lhe 120 CCs em cada maminha, que é uma quantidade média, e que se vê bastante bem, que é um efeito... Ela é uma mulher bastante alta, tem 1,74m, 75m. E há diferenças do imediato em que se colocou o Macro Lane e depois, uma semana? Ah, o... A mama vai se adaptando a esse... Vai se adaptando, fica mais definida, fica mais bonita. Portanto, eu gosto logo de ter fotos no imediato, mas uma semana depois, digamos, temos o resultado final. Porque uma das diferenças disto para o silicone, e que a Cristina, eu acho que mencionava, como o que não gostava, não é? Aquela coisa de... É uma meloa partida ao meio que se introduziu e o silicone parece que fica ali e não mexe, não é? Aqui, esta técnica permite que a mama tenha o seu... O movimento mais natural, a sua composição mais natural. Completamente. Isto é um gel. Mais arredondada em baixo e mais caída aqui em cima. Mas atenção, que a mama de aumento, eu estava agora aqui a ouvir, eu não concordo de todo. Repara, hoje em dia... Mas é que há coisas muito feiosas, muito mal feitas. 90% das próteses que utilizo são em gota, são anatómicas. É óbvio que você vai usar uma prótese redonda. A mama não é redonda, vai-lhe dar aquele ar artificial, mas você não tem por ter colocado uma prótese que fica com uma mama artificial. O segredo é mesmo este, é olharem e dizerem que maminha é bonita e não que próteses. Portanto, mas aqui tudo depende do conceito de quem faz e de cada um. Temos mais... Este é outro caso, não é? Este é o mesmo caso, em várias perspectivas. Após uma... Há três quartos, do lado e de frente. Mas no fundo, o que aconteceu aqui é a pessoa ficou com o mesmo formato de maminha, só que está maior. Sem dúvida, com mais projeção. Você se reparar, a mama esquerda tem um suco inframamário um bocadinho mais subido, desceu-se um pouquinho e equilibrou-se um pouquinho mais. As mamas ficaram mais iguais do que aquilo que eram. Com o tempo, há muitas pessoas que ficam com as maminhas um bocadinho diferentes uma da outra, depois de amamentar. Isto também ajuda a equilibrar e a dar uma certa simetria às maminhas. Mas isto não se faz só, nem nas maminhas, nem nas maçãs do rosto. Isto é um produto, dada, e eu repito o que disse, dada a biocompatibilidade que tem, que podemos usá-lo em imensas áreas do nosso corpo. Desde os gêmeos, pernas tortas, nádegas, antebraços, mãos, etc. Homens que queiram um bom músculo, ou um gêmeo bem torneado, também procuram macrolaine? Macrolaine, neste momento, é um produto bastante procurado, dada a sua, isto, atenção, eu chamo a isto um procedimento minimamente invasivo, mas é invasivo, isto não é propriamente ir ao cabareiro por umas madeixas e exige uma invasão. Eu tenho que saber onde estou a colocar o produto, tenho que fazer uma anestesia local, e, portanto, a pessoa sente que eu estou a mexer nela. Não deve provocar dores lancinantes, mas percebem que eu estou a mexer, porque eu tenho que mexer, como é óbvio. Mas, dada a sua facilidade de utilização e não haver praticamente downtime, ou seja, a pessoa, no dia seguinte, vai trabalhar, tem tido uma aderência... Por outro lado, também cria uma certa dependência, ou seja, comparava aí com o Iroca Blareiro fazer nuances, aqui o produto vai-se dissolvendo no organismo e obriga, eventualmente, a que a pessoa volte, não é ao bloco operatório, mas a esta sala de intervenção, para fazer novamente o tratamento. Sim, mas com bastante tempo. Há zonas anatómicas onde é absorvido mais depressa, há outras que não. Há zonas em que são 3 anos, 4, 5 anos, não é propriamente ir lá todos os meses. Nós aqui estamos a ver no rosto, onde é que... Isto foi no mento. Aqui é uma senhora que fez várias coisas, nariz, depois subiu-se a face, etc. Mas, sobretudo, é no queixo, porque ela tinha aqui esta reentrança, se você reparar na região. Sim, muito pronunciada. Muito, muito pronunciada. E arredondou mais o rosto. E arredondou-se, ela queria, e acho que é uma indicação clássica para a macrolene na face. Uma última questão ainda em relação às maminhas. As maminhas, nas mulheres, são um órgão muito sensível e estamos sempre a fazer chamadas de atenção ao rastreio do câncer da mama. Mas, por outro lado, sabemos que cada vez mais mulheres querem fazer intervenções para aumentar o peito. Há o cuidado de perceber ou de pedir um exame, mamografia, ecografia mamária, para ver se está tudo bem antes de fazer uma intervenção deste género? O macrolene, como lhe disse, é um gel biocompatível que você faz uma ecografia ou faz uma ressonância magnética nuclear, vê onde está o gel, vê o gel que foi absorvido, vê todos os planos, portanto, vê osso, vê músculo, vê mama, vê o macrolene, portanto, não interfere com o despiste do câncer mamário. Mas, obviamente, deve haver cuidados. Se uma pessoa, por exemplo, está grávida, não deve fazer. Se está amamentada, não deve fazer. Se teve história de câncer da mama, tem que ser muito bem explicado e, em princípio, deve ser desmotivada. Por quê? Porque deve ser seguida com uma prioricidade muito grande e não deve ter nada que coloque algumas reservas aos radiologistas de não verem muito bem uma coisa ou outra. Portanto, eu aí alerto que as pessoas... Devem ser desaconselhadas a fazer algum tipo de intervenção. Temos aqui um rabiosco. Sim, isto é uma nádega... Um antes e depois. Isto é uma nádega que se fez 100 CCs em cada lado. Queria levantar um pouco, sobretudo acentuar a curva e nós acentuámos... E queria ir sambar no Carnaval ao Brasil, não era? Exatamente. Este depois está prontíssimo para o sambódromo. Exatamente. Muito bem. Connosco está também a psicóloga, uma psicóloga, a Carla Ferreira, que também está ligada a esta clínica. Olá, Carla. Muito boa tarde. É verdade que as pessoas ficam viciadas em operações estéticas, muitas vezes? Viciadas acho que não é o termo se calhar mais correto. Agora, muitas vezes, por exemplo, no caso da Lida Cristina, ela não ficou viciada, mas, por exemplo, quis aumentar o peito gradualmente, para não sentir... para ninguém se aperceber mesmo num local de trabalho. Então, normalmente, lá na clínica MyMoment, nós fazemos uma consulta de avaliação para perceber as expectativas das pessoas, se elas são realistas ou não, para tentar encaminhá-las para o melhor procedimento. Por exemplo, no caso da Cristina, ela tinha algumas dúvidas em relação se fazia mamoplastia ou se aplicava macrolene. Então, foi explicar todo o processo, como é que decorria, para depois ela tomar a decisão mais correta. Mas é importante o papel de um psicólogo, no antes da intervenção, conversar com a pessoa e perceber se o que está na causa desta vontade de ser operada, se é uma questão de autoestima, se é uma questão que tem a ver com terceiros, de agradar ao marido, se é uma vontade de se sentir melhor com o seu corpo, ou se é meramente vontade de ficar igual às amigas. É preciso avaliar qual é a razão que leva estas pessoas a recorrer a uma intervenção estética? Sim, é necessário avaliar porque depois o tratamento que ela vai fazer corresponde às suas expectativas. Porque se não as pessoas depois, no fim, se estão naquela expectativa de agradar ao marido, podem depois não se sentirem bem no futuro, não é? Com o seu peito, com o seu rosto, estamos a falar de intervenções que mudam sempre, ou o corpo ou o rosto, e por isso é importante elas saberem o que vão fazer, como vai ser, o que é que podem esperar, para depois não ficarem decepcionadas. O importante é que elas, ou no final do tratamento, ou fiquem com... que as expectativas sejam aquelas que as levaram lá, ou que então sejam superadas. A Cristina e a Helena estão felizes? Sentem-se bem com o seu corpo agora, depois desta intervenção? Eu já me sentia bem agora. É isso que eu ia dizer também. Nos céus, o que é que isso significa? Significa que nunca eu pensei, uma pessoa às vezes sente-se bem com o próprio corpo, acha que não há necessidade de fazer absolutamente nada. Aqui eu vou usar um bocado este exemplo, apesar de não ser igual, como é óbvio, mas depois faz um corte de cabelo diferente, é pá, estou mais gira. Foi exatamente a mesma coisa. Assim que olhei, pá, eu sempre achei que nunca ia precisar disto, e agora faz toda a diferença. Para mim, a meu ver, faz toda a diferença. Eu uso um decote, uso um top, qualquer coisa, uso um biquíni e sinto-se melhor. Muito bem, isso é que é importante. Muito obrigada pela vossa presença aqui e por este esclarecimento em relação a esta nova técnica. Um aplauso para os meus convidados.